E da Ponte da Saudade chegaram os registros feitos pela Associação do Bairro que está preocupada com o descaso na única escola da localidade. Os relatos são da Associação de Moradores da Ponte da Saudade. Segundo informações, a escola municipal Dante Magliano, que fica localizada no bairro, está sem reparos há meses. As reivindicações são a falta de capina, manutenção, retirada de material antigo que podem causar perigo aos alunos e profissionais da instituição. Já foi encaminhado ofícios para a Secretaria Municipal de Educação e de Serviços Públicos. Mas até hoje, o problema não foi resolvido. A Secretaria de Educação já foi informada do assunto e vai verificar a questão.